O CIE está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio do governo do estado de São Paulo. Aqui na região são mais de 100 vagas em 30 cidades. Priscila Andrade está no CIE de Aracatuba e ao vivo tem todas as informações pra gente. Tá com a listinha na mão, Priscila? Bom dia. Ai, nem fala. Sabe o que é isso aqui? Eu tô com o sonho de alguns estudantes. A gente tá aqui no Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE de Aracatuba. Muito boa tarde pra você, Casa Grande. Boa tarde, excelente. Segunda-feira pra você que tá acompanhando a gente. Quem já não esteve? Quem nunca foi atrás de uma oportunidade do primeiro emprego? Quem começou estudando, colocou os currículos? Aqui você pode dizer, nossa, pouquinho currículo. É que o CIE, ele é um sistema informatizado. Então os alunos que vão atrás de vagas já disponibilizam o seu currículo online. Mas quem não perde o hábito, quem vem aqui pessoalmente, porque o CIE também recebe pessoalmente e atende pessoalmente, não perde o hábito de entregar alguns currículos. Agora, a oportunidade da vez, e chama muita atenção, são as oportunidades de vagas de estágio nas entidades do governo de São Paulo. Eu vou conversar com a Lília Alencar, ela que é a supervisora aqui, pra explicar pra gente. Lília, quando a gente fala em entidade pública, as atenções crescem porque também sinaliza uma estabilidade. Pra quem não tem experiência, é uma ótima chance. Com certeza, Priscila. Bom dia a todos. Nós estamos com uma ótima oportunidade pra quem está começando agora, né, e busca uma condição de ser inserido no mundo do trabalho. Falando do processo do governo do Estado, nós temos hoje vagas, né, que são previstas aí pro próximo ano, assim como cadastro reserva também. Então, os estudantes que tiverem interesse, sendo eles de ensino médio, técnico ou nível superior, podem entrar no nosso site e realizar a inscrição, que é gratuita, através do nosso portal. São mais de 800 vagas, Priscila, que serão distribuídas em todo o Estado. Pois pronto, Lília. Aí uma dúvida. Quem está em casa, está estudando, por exemplo, são vagas de ensino médio, técnico e superior. Mas quem tem 15 anos e quer fazer, prestar esse processo, e ele pode fazer, ou porque, de acordo com o edital, só a partir dos 16 anos completos? Como é que iria funcionar essa questão? A legislação do estágio, ela prevê que, para a contratação, o jovem precisa ter 16 anos, né? Então, o que está previsto é que, no momento da contratação, esse jovem já tenha 16 anos completos. Nesse momento, para os jovens que tiverem 15 anos, estiverem para completar os 16, desde agora, já para o próximo semestre, eles podem realizar o processo, sim. Desde que, em janeiro, eles façam aniversário, 16 anos. Exatamente. Desde que, no momento da convocação, eles tenham 16 anos completos. Então, reforçando, o processo de inscrição já abriu, vai até o dia 13 de outubro, exatamente às 23 horas e 59 minutos. Virou meia-noite? Perdeu a chance. Agora, o aluno, quem quiser concorrer, precisa ficar a tempo e manter as atualizações e ligação, o celular, sempre à mão, porque, às vezes, não atende, acaba perdendo a oportunidade. Exatamente. Esse processo do governo, ele vai ser realizado através de uma aplicação de prova e publicação do edital. Mas, além dele, hoje, aqui no entorno, nós temos cerca de 100 vagas sendo trabalhadas para empresas privadas. Então, os estudantes que têm cadastro já no CIE, é muito importante que deixem eles atualizados com os dados de contato, telefone, atualizados e fiquem atentos às ligações, porque essa é a nossa principal forma de contato com eles. Muito obrigada, viu, Lili, pelas informações. É isso, é aquele empurrãozinho e disciplina, que essa é a chance, casa grande. Exatamente. Tem muitas pessoas que eu conheço, Priscila, que entram nas empresas como estagiários e depois fazem um bom trabalho e vão crescendo dentro da empresa. Isso que é importante ficar atento. Obrigado, viu, pela participação. Essa oportunidade, então, no governo do Estado pode ser uma mão na roda para você que está estudando e quer ter a chance da primeira oportunidade aí no mercado.